Olá, eu sou o professor Ednei Furquim, coordenador do curso de Engenharia Elétrica do Centro Universitário Uningá. Estou aqui falando um pouquinho para vocês do nosso curso, das nossas habilitações e da parte profissional. O curso é composto por profissionais altamente habilitados, todos os engenheiros eletricistas e demais professores do ensino normal, que trazem para o aluno a tecnologia, toda a parte estrutural, toda a parte teórica do curso e depois traz esses alunos para os nossos modernos laboratórios. Um sistema de controle Smart Grid, através da Delorenzo, um laboratório importado que traz para eles a possibilidade de fazer o controle tecnológico da geração de energia, da distribuição da energia e da distribuição de energia. Também nós temos nos nossos laboratórios a possibilidade do trabalho com a energia renovável através da fotovoltaica e da eólica. E também a possibilidade de aprenderem a manipular a energia hoje mais procurada através do hidrogênio, da separação de moléculas e transformação da energia elétrica. O profissional formado pela Uningá, ele sai com possibilidades de credenciamento no CREA para o artigo 7º, 8º e 9º. Artigo 7º e 8º, elétrica e eletrônica. E o artigo 9º, que hoje dá a possibilidade do trabalho com telecomunicações. Venha para a Uningá, a melhor qualidade de ensino. Oningá, que o futuro é aqui!